Cheguei na rodovia do Recife, estou desembarcando na rodovia do Recife, foi nesse ônibus da Progresso que eu cheguei em Paloconto para Recife. Dá-lhe Progresso, valeu a viagem, cheguei ao Recife, só em salvo, agora eu vou para o bairro de Boa Vista, em outro ônibus. Vamos lá, tchau tchau ônibus da Progresso, fui, rodovia do Recife, valeu a viagem, estou chegando lá, bairro de Boa Vista, tchau tchau. Opa, vou perder o ônibus, deixa eu correr que eu não quero perder o ônibus, opa, prefiro descansar, viajei demais por hoje, nove horas de Paloconto para cá para Recife, só está entrando em nome de bicha na hora de cá para alguém, eu mereço uma viagem década, preferido ter vindo de avião, droga, para que eu vim de ônibus? Bora simbora Recife, bora simbora. Começa aqui a minha viagem para o bairro de Boa Vista, tchau rodovia do Recife. É isso aí, vou filmar algumas ruas do Recife enquanto o ônibus anda, mas daqui a pouco, a viagem que vai demorar mais de 20 minutos da rodovia do Recife até o bairro de Boa Vista não acabar a bateria da minha câmera, eu vou ter que dar uma pausinha na câmera. Até lá, vamos passear, estou chegando no Recife. Adianta motor, quero chegar rápido, vamos passar também para o lado da Boa Vista. E aí, você simplesmente tinha um est promoting o moto. Fui, estou Zima do meu, tenho medo. E aí, você também tem um estudo. Agora o motor, não para não, eu quero chegar no apartamento do motor Então é bastionado o rodado, não tem hora de viagem na sua revista, roda mais meia hora nesse bizu chato Ora, amei com uma viagem chata dessa Aplausos De novo, parou esse ônibus, mais um ponto, será que não chega mais ainda na Boa Vista? Tá no buginho chato do caramba ali Eu quero chegar na Boa Vista, anda motorista Que viadinha demorada do caramba Minhas bagachas estão pesadas Tô carregando a pulsa da minha mão Só falta adiantar esse busão aqui, tá demorando de adiantar demais, caramba Bora o busão, bora o busão, adianta o busão, viagem demorada do caramba Boa Vista Boa Vista, tô chegando, sai onde tá demorando, caraca Boa Vista, tá memória do caramba ali Acesse o nosso canal! 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.